Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma dica do canal NetFinders Brasil. Hoje eu estou aqui com o Célio Nascimento, mais um episódio da série Brasileiros de TI no Exterior. O pessoal me pergunta ali, pô Adilson, nunca mais entrevistou ninguém aqui? Eu estou atrás, eu estou atrás de pessoas que tenham interesse e tenham disponibilidade. Então, de antemão já te agradeço, Célio, por compartilhar parte do teu tempo aí com a gente. Eu sei que é corrido para todo mundo, né, depois do expediente de trabalho, ainda ter um tempo para o nosso bate-papo ali, né. Então eu queria começar ali pedindo para você se apresentar, né. Primeiro, acho que o pessoal tem mais curiosidade, onde é que você está, né, em que canto do mundo você está aí trabalhando. Pudesse falar um pouquinho aí como você foi parar aí, qual foi a sua trajetória profissional, né, se você planejou. Enfim, né, contar um pouquinho da tua história aí para nós, por favor. Eu, assim, atualmente hoje eu moro no Porto, em Portugal. Eu estou aqui uns três anos, mais ou menos. E, assim, no Brasil, sou formado desde 2000 na Faculdade de Informática, no Rio de Janeiro. Depois fiz pós-graduação em Sistema de Telecomunicações, na TRJ, no Fundão. Depois eu fiz um, lá para o 2004, fiz um MBA em Negócio de Telecomunicações, que eu trabalhava em uma empresa grande, a Tecnologia Bancária, a Tecban, que é a cura daquela parte de banco 24 horas, aqueles caixas em nível Brasil. Eu trabalhava na gerência de redes, onde fazia toda a monitoração dos caixas eletrônicos em nível Brasil. Então, foi onde eu comecei, assim, definitivamente, assim, a vida profissional em TI. Depois, dali, fui para trabalhar em empresa de petróleo e gás, trabalhei quatro anos nela. Depois trabalhei em lojas de suprimentos de uma rede no Rio de Janeiro também. Trabalhei em vários segmentos no Rio de Janeiro. Até depois de vir para cá, no final de 2021, a última empresa que trabalhei no Brasil foi a EasyTech, uma empresa de consultoria também, onde eu fiquei alocado no cliente dele na Ambev, no Centro Tecnológico de Desenvolvimento, no Fundão. E fiquei lá um ano antes de vir para cá. No final de 2021, você está há uns três anos, então, aí no Porto. É, exato. Já cheguei, mas, basicamente, eu já cheguei aqui empregado. Eu já tinha me programado para vir para cá, então, ao longo do ano, eu fui fazendo várias entrevistas. E, assim, eles, quando eu estava aí, qual era o problema? Quando eu estava aí, eu fazia muita entrevista, mas eu nunca ia para frente, porque eles davam preferência ao candidato que já estava morando aqui. Eles não queriam arriscar, contratar alguém que estava no Brasil. Então, eu estava sempre batendo na trave, na trave. Só que eu já tinha, no meio do ano, já tinha comprado a passagem para dezembro. Eu vou com emprego ou sem emprego? E aí, eu fui, fui. Cara, em dezembro, eu tinha uma empresa que eu vi uma vaga, me candidatei, entrevista no RH, depois com o diretor de TI, os caras aprovaram. Eu falei, olha, eu estou chegando aí, 30 de dezembro. Entendi. Aí, ele falou, então, está certo. Quando eu chegar aqui, é só vir aqui para a gente conhecer e começar. E, cara, eu cheguei lá, cheguei aqui no dia 30, comecei a trabalhar mais ou menos 10, 15 de janeiro, porque eu ainda pedi uns 15 dias para que eu vim para cá, praticamente. Porque, assim, abri um parênteses, eu já tinha apartamento aqui, eu já tinha um pouquinho de mim, falando um pouquinho de mim, eu tenho cidadania portuguesa, e meu avô, minha avó, são daqui. Então, eu já tinha vindo aqui algumas vezes, já conheci o país, já vim para uma cidade onde eu tenho tios, primos. Já tem uma preparação também, você não caiu. É, não fui de paraquedas, porque, assim, tem muito brasileiro que vem, assim, no escuro e tem esse problema. Chega aqui, cara, tipo, os aluguéis aqui estão muito, muito caros. estão sofrendo, assim, nesse sentido. Eu já tinha o apartamento que eu tenho hoje, já tinha muito tempo, então, já vim programando para isso, mais na frente. E foi quando, nesse período, eu vim para cá, consegui um emprego e casou certinho. E, coincidência ou não, o apartamento era da rua onde eu moro, eu vi a fábrica. Era cinco minutos, estava dentro da fábrica, entendeu? Eu vim trabalhar, primeiramente, em uma indústria de café grande, aqui em Portugal. E lá eu era... O que eu fazia? Eu era um administrador de sistemas, ao mesmo tempo, um helpdesk, porque era diretor de TI, era eu e mais um programador. Então, quem não era programador era a minha parte. eu estava responsável pela gestão de servidores, a parte de backup, do vinho backup, eu que fazia, a parte do Fortinet também, o Faro, eu que fazia. Depois, o AD, toda essa parte, eu também fazia gestão. E fora que tinha uns 150 colaboradores, que eu tinha que daria o suporte de sistemas RP, rede, e-mails, impressoras. Então, fiquei uns dois anos nessa empresa ali, pertinho aqui de casa. Só que aí, depois, assim, claro, tu chega, tu estabiliza, e depois tu começa a ver como é que é o mercado de trabalho, né? E foi o que eu fiz aqui no ano depois, entendeu? Legal. Ô, Célio, me disse uma coisa, né? Bom, Portugal é um lugar muito visado pelos brasileiros pela proximidade da língua, né? Fala português, tal. Mas para a nossa área de TI, é meio complicado, porque de todo jeito foi precisado o inglês para atender cliente e tal, né? O que você teve mais de dificuldade aí, cara? Porque a gente vê, principalmente o pessoal que vem sem preparo, sem muita organização, a gente vê a questão de preconceito com brasileiro, né? Esse tipo de coisa. Como é que você teve esses tipos de problemas ou não? Cara, assim, vamos lá. Eu não tive muito problema nesse sentido, porque quando a pessoa falava, eu já falava que eu era cidadão português, mostrando meu documento, e o pessoal nesse sentido calava, mas tem alguns colegas brasileiros que eu conheço que têm isso e outros falam que não têm, entendeu? Mas, assim, o que eu vejo aqui, a área de TI aqui em Portugal está em muito crescimento, tem muitos brasileiros realmente aqui explorando isso, está vindo para cá. Por quê? Porque aqui em Portugal não tem demanda profissional para isso, que os jovens pouco se formam na universidade, na área de TI, e quando se formam, praticamente já vão trabalhar mais para o exterior. Por quê? Porque aqui a cultura, desde criança, eu falo pela minha filha, que está no terceiro ano, desde o terceiro ano já é o inglês ali na escola, já está ali na escola, O português fala mesmo inglês no ensino público. O cara, por exemplo, na escola pública, a escola pública é de nove às cinco da tarde, todo dia, fica o dia inteiro na escola. E praticamente quando o cara se forma, a pessoa se forma na universidade, já sai fluente no inglês. Então, o que acontece? Os melhores profissionais vão lá para fora, trabalham para fora, ou ficam aqui trabalhando remotamente. Então, tem um gap aqui no mercado, trabalho que não tem mão de obra. E aonde está vindo muito brasileiro pegando esse nicho, entendeu? Entendi. Eu tenho uma comunidade aqui no WhatsApp que é só de brasileiros de TI em Portugal. E é gente para caramba. E é bom que a gente um ajude o outro em termos assim, todo mundo está com baga, bota ali, ajuda, o cara está desempregado, avisa ali, o pessoal começa a indicar. É muito legal nesse sentido. Entendi. Em termos de Europa, assim, não são os maiores salários de Portugal para TI. Mas, em comparação com o mercado brasileiro, você acha que é melhor? Pelo que você se lembra, de 2021 para cá. Você acha? É, em termos, o salário aqui, eu acho, um profissional de TI que está na faixa de bruto 1.500 euros, mais ou menos. Só que, em compensação, os alugais aqui também são um pouco puxados, entendeu? Então, tem esse problema também. A pessoa tem que procurar uma zona que esteja um aluguel, um arrendamento, que falam aqui, mas em conta para equilibrar o orçamento. Entendi. Também é caro. É, mas tem, assim, tem suas vantagens de morar aqui. Assim, em termos de adaptação, não tive nenhuma. Eu já tinha vindo aqui, já conheci o país. E, assim, tem termos, como era o sul do Rio de Janeiro. Cara, tem uma diferença absurda. Tinha um termo de segurança, por exemplo, quando eu vou de manhã para o trabalho no comboio, que é o trem, né? Que é trem. Cara, todo mundo com laptop aberto, telefone, é todo mundo. praticamente... Algo impensável no Brasil, né? do lado, assim, o trem aqui, é tipo a poltrona de aviões, assim, naquele sentido, e um de frente para o outro, confortável, então, vai todo mundo com laptop aberto, praticamente, a viagem inteira. É coisa que eu não acredito a mim. E aqui, é uma coisa que eu acho meio louco, que o pessoal tem muito costume, até na estação de trem, quando eu solto lá, todo mundo anda com o celular pendurado no bolso de trás, assim, com a metade do celular. Eu acho meio estranho isso, mas é aqui, o costume. Você veio com a família toda e veio para ficar, né? Então, você teve que adaptar não só a sua realidade, mas a da sua esposa, filhos também. É, a minha filha já veio para cá, aí já entrou aqui, primeiro ela entrou numa tele, que a gente fala que é uma, como se fosse uma creche, porque não tinha idade, agora, aí depois ela fez algo para o primeiro ano, no primeiro ano ela até que se adaptou bem, porque, primeiro que ela fez esse período antes, como se fosse creche, né? Então, da mesma faixa etária dela, então quando foi para a escola no primeiro ano, praticamente eram as mesmas crianças ali, então elas já foram enturmadas. E dentro da turma dela na escola tem duas, três brasileiras. Ah, tá. Então, dentro da escola tem muito a criança brasileira. Mas Portugal é muito mais antenado com a nossa realidade do que nós com a deles, Por exemplo, novelas, essas coisas, acompanham muito TV brasileira também, né? É, é música. Música, música. Escutam muito e os jovens então, cara, os jovens só escutam essas músicas novas aí do Brasil. Interessante. Sertanejo, funk, impressionante. Tudo que se consome aqui se consome aí também, em termos de termos musical. Exatamente. A alimentação também não é tão diferente, não teve grandes diferenças. alimentação, assim, a gente gosta daquele churrasco e aqui já não tem aquela cultura de chegar e fazer um churrasco no final de semana, uma picanha. Aqui eles não gostam muito de picanha, essas coisas. O prato mesmo é mais peixe, bacalhau, assim. O clássico da cultura. É mais clássico, mas aí quando nós, por exemplo, no final de semana a gente sempre sai, a gente sempre procura, porque tem muito restaurante brasileiro já, então sempre procuro ir num restaurante brasileiro e peço aquele tradicional arroz, feijão, picanha, patada frita. Entendi. O prato típico, entendeu? Muito legal, que interessante. E diz uma coisa, Sérgio, assim, para quem está aqui no Brasil, tem muita gente que a gente sempre tem uma situação complicada ali de crise. A crise é global, mas para o brasileiro que pensa em ter uma carreira internacional, viajar, trabalhar fora, o que você daria de conselho para o cara para que ele tenha realmente a chance de ter sucesso para trabalhar fora? É, o cara de TI aqui basicamente desvaloriza muitas certificações, o cara que vem para cá com tipo um CCNA, um Fortinet, com as informações das Fortinet também, o Fortinet tem muita demanda aqui, Cisco, a parte de cloud também, o Azure, também tem muita demanda. se você tiver essas certificações nessa área, você consegue um emprego com mais facilidade, ganhando melhor e também juntando com a língua. Tem que ter uma língua que praticamente toda entrevista que eu faço de emprego, eles perguntam qual o seu nível de inglês e eu falo assim, falando por mim, eu me considero intermediário, eu passo as provas em Microsoft, Fortinet, tudo em inglês, sem problema nenhum, o que pega para mim é mais a conversação, a fluência ali na conversação. E aí é onde a entrevista ela pergunta e eu falo exatamente isso, então ela já começa, então vamos, podemos falar um pouquinho em inglês? Falei, claro, sem problema. E ela começa a fazer várias perguntas da tua vida profissional, da tua particular, profissional, tudo em inglês, e ali ela já te avalia se tu tem capacidade para a vaga, porque ela, justamente é onde eu estou batendo muito na trave, que ela fala, olha, você está no intermediário ou estou precisando de alguém para uma equipe que vai estar com o inglês diariamente fluente, você vai trabalhar com a equipe que está lá na Bélgica, na França, então tem que melhorar mais um pouco o inglês. e muitas, muitas, recrutadoras, uma ou duas recrutadoras falam até exatamente isso para mim, olha, se eu considero muito bom, se eu fosse você eu parava um pouquinho para se dedicar ao inglês, se tu melhorasse o teu inglês, tu vai abrir muita oportunidade aqui na Europa, por favor. Então assim, a dica toda é de vir para cá com certificações e o inglês intermediário para frente, preferência fluente, não. Não só para leitura, mas realmente para conversação é algo. Conversação, conversação, cara, é impressionante, toda entrevista de emprego eu te pergunto da língua, do inglês. Não adianta tu enrolar porque ela, tu sabe, então vamos lá, vamos conversar um pouco. Começa a te perguntar suas experiências profissionais do passado, para o teu maior desafio e por ali ela sabe para a tua gramática que tu vai responder se tu está bem ou não. Eu acho interessante frisar isso porque as pessoas, mesmo o pessoal de T ainda tem essa meio que uma ilusão, você fala português ou você fala português e assim para a nossa área principalmente não é assim, realmente o inglês faz toda a diferença. E como está na Europa eu acho que se você tiver além de um bom inglês fluente que também tiver domínio de outras línguas da própria União Europeia também é o diferencial. Acho que o inglês é o necessário. O inglês aqui para eles é que o inglês é como se fosse um básico, tem que dominar. A segunda língua aqui na Europa, aqui em Portugal pelo menos é o francês. tem muita empresa francesa aqui, tem bancos grandes franceses aqui, que eu já também já fui lá para a entrevista e também bati na trase para o inglês. E eles pedem inglês e pedem também que tem pelo menos um B2 no francês. Entendeu? E empresas grandes de sistemas de RP que francesas compraram uma portuguesa e a empresa continua aqui e querem que tu tenha pelo inglês e francês também. Impressionante. Então, assim, a língua realmente é um diferencial para quem quer vir para a Europa. E isso é uma coisa que a gente tem que correr atrás, porque a gente sabe que no Brasil muitas vezes é difícil você ter pessoas realmente fluentes mesmo de sair daqui, realmente é uma barreira que a gente tem que ultrapassar. É engraçado. E no Brasil assim, o que eu percebi, a gente não dá muito valor para o inglês ali no Brasil. Acho que o inglês já é só para aquela coisinha boba ali, mas não, cara. Se tu for sair do Brasil é essencial. Sim, sim. E, sério, você tem planos de continuar? Você pretende voltar para o Brasil algum dia ou pretende? Ah, não, cara, depois te conheço. vai ficar por aí mesmo. Conhece o paraíso, tu não quer mais voltar, cara. Não, cara, aqui, cara, por exemplo, Rio de Janeiro, tu sabe, tu deve saber melhor do que eu, que está muito ruim hoje para se viver. Sim, sim, infelizmente sim. Essas coisas, assalto, tirateio, cara, aqui, acho que quase eu não vejo um policial na rua com arma, então, nem se fala. é muito difícil aqui, então, a gente sai tranquilamente à noite, sem medo de nada, a gente anda no centro da cidade, claro, tem roubo, tem, mas, cara, é infinitamente menor que o Brasil, Rio de Janeiro. Essa é a vantagem daqui. Na semana, a gente vai, por exemplo, mora em uma cidade, tem a praça da cidade. A gente fica ali até de noite, no meio da praça, ali, várias pessoas conversando, com o telefone na mão, tudo, tem o café, tem as cadeiras quase de frente para a praça e fica todo mundo sentado ali, chega no verão, agora acabou, vai começar o inverno, no verão, chegou no meio da praça, montaram um palco com uma orquestra sinfônica, veio tocar ali o ar livre, todo mundo sentado ali na cadeira até 11 horas da noite, no meio da praça, no meio da rua, sem nenhum estresse, sem nenhuma preocupação com medo, com nada. Entendi. Acho que essas coisas não têm preço hoje. E essas tensões na Europa que a gente escuta, por exemplo, a questão da guerra na Ucrânia, essas coisas todas, impactou na vida de vocês, inflação, alguma coisa do jeito? Imigrante, acho que tem muito imigrante que vem também de fora, refugiado, essas coisas, mudou a vida? Tem recebido bastante gente da Ucrânia, tem, acho que a maior comunidade hoje em Portugal, acho que se não me engano é brasileiro, eu já falei para o pessoal que se brasileiro foi embora e Portugal para. É, imagina assim. Mas tem muito chinês também que, cara, cada cidade tem uma loja do China que vende aqueles produtos baratos, cada cidade, então tem muito chinês, brasileiro também, os ucranianos tem um pouco refugiado, e o pessoal também está vindo agora um pouco o pessoal marroco, indiano, indiano, paquistanês provavelmente. também tem, cara, então tem uma mistura muito grande, mas isso é mais nos centros, tipo Lisboa e aí no Porto, na cidade do Porto, mas principalmente em Lisboa, Lisboa é uma cidade que parece o Rio de Janeiro, grande, trânsito que não acaba mais, só não tem tiro, mas o resto é igual, é. Uma vida agitada, É, eu já sou, assim, do Porto, mas não moro dentro da cidade do Porto, eu moro a 20 minutos no Porto, entendeu? Então é mais sossegado ainda. O Porto já é mais sossegado que Lisboa, e eu moro ainda a 20 minutos no Porto, mas pertence ao Porto, entendeu? Entendi. É uma vida bem mais tranquila. É, não, aqui é muito bom, cara, aqui a cidade é bem tranquila, tem toda a infraestrutura de toda a cidade, tem compõe na porta do prédio, hospital, cara, tudo, tudo. Então aqui é... É, é que eu sempre comento pessoal, nem sempre, pessoal sempre vê a questão do dinheiro, mas tem coisas que valem mais que o dinheiro, realmente, né, a questão da qualidade de vida ali, realmente é algo muito importante a se ver, né? Pô, não, isso não tem coisa assim não, cara, aqui é tranquilo, assim, vou te falar que também tem coisas, por exemplo, o hospital público aqui é igual o Brasil, é complicado, se tu passar mal e for pro hospital, demora duas, três horas pra ser atendido, é coisa de louco, mas, mas em contrapartida, por exemplo, tem os hospitais públicos, mas tem o centro de saúde que você tem um médico de família, então, assim, essa parte do governo trabalha muito bem, tem médico de família, ela agenda no ano lá, a data que tu tem lá, ela passa uma série de exames, cara, já fiz o exame, tudo que tu imagina aqui, raio-x, ultrassom, sangue, tudo, ela passa, tu vai no laboratório com a receita que ela deu, tu não paga nada, 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 e depois tu volta nela, ela te acompanha, e depois, se tu precisar fazer algum exame, alguma cirurgia, ela te encaminha para o hospital público, aí sim, nesse sentido, é rápido, porque ela fez o encaminhamento, e aí funciona perfeitamente, agora, se tu passou mal de noite para o hospital público, demora para caramba para ser atendido, entendeu? É, nem tudo é perfeito, né? É, mas aí, por exemplo, a empresa aqui, todas as empresas que eu trabalhei até hoje dão um plano de saúde, então, eu vou, geralmente eu vou no hospital particular, igual no Brasil, é rápido de atendido, também de qualidade, então, é um estresse no hospital público, entendeu? Perfeito. Ok, Sérgio, acho que o pessoal tem uma boa visão ali já, te agradeço novamente aí pelo tempo disponível, cara, eu acho que não é um um adeus, é um tchau, É mais com o mundo de internet aqui, né? Você acabou de fazer um curso conosco aí também, eu acho que a internet em curtas distâncias, aí a gente sempre mantém contato, muito obrigado aí por ter se pontificado aí, e a gente se fala, né? Grande abraço aí, e até a próxima. Tá bom, obrigado. Tchau, tchau.